Da hora! Acho que essa é a melhor forma de começar um vídeo em que a gente vai falar de um caminhão de 770 cavalos de potência. Mas antes de continuar nesse assunto, já vou pedir, deixe o seu joinha pra gente, se inscreva no canal e marque o sino pra receber as atualizações aqui do canal MTED, porque ainda vem muito vídeo bom! A Scania apresentou a nova linha de caminhões V8, que incluem modelos de 530, 590, 660 e o incrível 770 cavalos, que é nada mais nada menos o caminhão de série mais potente do planeta. As novidades são restritas ao mercado europeu, e não há qualquer previsão de chegada ao mercado brasileiro. Mais do que qualquer estratégia de mercado, de tempo de tropicalização dos produtos, o principal culpado por esse delay é a aviltante desvalorização do real, como vimos na entrevista recente que fizemos com Silvio Munhoz, diretor comercial da Scania. Assiste lá que vocês vão entender do que a gente está falando. De toda forma, se trata de um lançamento da pesada, e vamos destrinchar um pouquinho os lançamentos da Scania. De cara, a montadora confirma uma evolução na eficiência do consumo de diesel de 6% sobre a geração anterior. Mas, tal desempenho pode ser evoluído quando a nova caixa de câmbio é incluída no trem de força. A engenharia adicionou mais de 70 novas peças no motor, que reduzem o atrito interno. Proporcionam taxas de compressão mais altas, aprimorou os sistemas de post-tratamento e aplicou um novo sistema de gerenciamento de motor, EMS. Um caminhão de longa distância na Europa percorre cerca de 150 mil quilômetros por ano. E os novos motores V8 podem proporcionar uma economia de até 3 a 4 mil litros de diesel anuais nas aplicações mais severas. Como benefício direto, a proporcional redução na taxa de emissão de material particulado. Em uma frota de novos V8, o cliente perceberá maior rentabilidade da sua operação. Afinal, se está consumindo tanto diesel a menos assim, obviamente vai sobrar no bolso do investidor, do operador. Sobre o caminhão Scania V8, o 770S, com seu motor de 770 cavalos de potência, ele entrega impressionantes 3.700 Nm de torque. A montadora esclarece que há uma demanda global crescente por caminhões capazes de lidar com peso bruto total combinado de 60 toneladas ou mais para operações especiais e que a forma mais rápida de aumentar a eficiência do transporte é no uso de composições de caminhões mais longos e mais pesados. Uma operação teste interessantíssima aconteceu no sudeste da Finlândia, perto da fronteira com a Rússia, em que um novo caminhão Scania V8, o 770S, transporta 76 toneladas de madeira entre uma floresta na região da Carelia para uma fábrica de papel e celulose em Ingaroinen. Curiosamente, o caminhão estava disfarçado com identificação de 730 cavalos, mas o motorista finlandês Percebia que o veículo entregava mais do que a promessa. Foram meses de operação até que a verdade fosse revelada para ele. Na realidade, o modelo tinha 770 cavalos. E o caminhoneiro empresário finlandês declarou Ao transportar madeira com um veículo de 76 toneladas por esses caminhos estreitos e gelados, você precisa de motores fortes, mas isso não é o suficiente. Você também precisa de boa capacidade de partida e dirigibilidade. Você definitivamente não quer ficar preso nessas florestas. E é isso aí, pessoal. Gostou do nosso vídeo? Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, botão vermelho aqui embaixo e marque o sininho para receber as atualizações. Tá bom? Ajuda a gente a crescer. Então compartilha nos seus grupos do Zap, do LinkedIn, do Telegram, do Facebook, em todos os lugares. Beleza? Ajuda a gente. Continua acompanhando porque vem muita coisa legal ainda pela frente. Vai ter mais vídeos de novidades acontecendo no Brasil e no exterior também. Além de entrevistas exclusivaças que você só vê aqui no canal MTED. Beleza? Até a próxima. Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre algumas particularidades dos rolamentos Meritor. Nesse vídeo veremos algumas dicas de montagem e orientações para a maior durabilidade dos rolamentos. Além de outras dicas que certamente ajudarão vocês no dia a dia. Vem com a gente! Rolamento é um componente de precisão que exige alta qualidade de fabricação. Portanto, a sua instalação exige cuidados especiais. É importante não desembalar o rolamento antes do uso. O posto de trabalho deve estar limpo, livre de contaminações. Montagem. Rolamento é um dos principais componentes do eixo diferencial, sendo necessária a ferramenta dispositivo adequado na sua montagem. A montagem recomendada é feita através de uma ferramenta especial e uma prensa hidráulica. A Meritor disponibiliza para a compra ferramentas especiais através da empresa Specifair, mas você pode adaptar ou fabricá-las. A montagem em uma prensa hidráulica pode ser realizada também com o uso de um tubo adaptado às dimensões do rolamento. Atenção para que o anel a ser acoplado esteja bem apoiado. Apesar da montagem com prensa ser recomendada, é possível a montagem por choque. Neste caso, a Meritor recomenda a montagem a quente para o cone do rolamento e montagem a frio para a capa do rolamento. O ideal para o aquecimento é utilizar um aparelho de indução, mas pode-se também aquecer o rolamento em óleo quente ou sobre uma simples placa aquecedora. Para ambos os métodos, é fundamental ter controle da temperatura. Para aquecer com uma placa aquecedora, deve-se utilizar um calço entre a placa e o rolamento. A temperatura deve ser monitorada utilizando-se o termômetro infravermelho, apontando-se para o anel interno do rolamento até atingir 100 graus Celsius. Para aquecimento com óleo, é de extrema importância que o óleo utilizado para o aquecimento seja um óleo limpo. É importante observar e conservar a limpeza do óleo para usos futuros. O ideal é ter um tanque com óleo limpo apenas para o uso de aquecimento de rolamentos. Deve-se então submergir o rolamento diretamente no óleo, lembrando que a temperatura do óleo não deve ultrapassar os 100 graus Celsius. A temperatura do óleo pode ser monitorada com o uso de um termômetro simples. Após o aquecimento do rolamento, remova o excesso de óleo com um pano limpo. Então o rolamento pode ser calçado e acoplado no eixo com o uso de um tubo adaptado e um martelo de borracha. Para as capas dos rolamentos, pode-se realizar o resfriamento com gelo seco por alguns minutos ou mantendo a capa em um freezer comum até atingir a temperatura do freezer. O ideal é esfriar a capa até atingir no mínimo 25 graus Celsius a menos que a temperatura ambiente. Após o resfriamento, a capa pode ser acoplada ao alojamento com o uso de um tubo adaptado e um martelo de borracha. Nunca deve-se bater diretamente no rolamento. Desferir golpes em uma parte do rolamento, além de danificar o material do rolamento, pode-se danificar a contrapeça devido à montagem desalinhada. Não se deve, em hipótese alguma, aquecer o rolamento com calor direto. Exemplo, maçarico. O superaquecimento pode causar deformações e modificações nas propriedades do material. A montagem correta nos rolamentos, assim como o devido ajuste de montagem, garante maior vida útil ao sistema. Sempre que um diferencial é desmontado e montado, é fundamental realizar o ajuste dos componentes a fim de garantir um perfeito contato das engrenagens. Deste modo, se obtém uma maior vida útil das engrenagens e também dos rolamentos. Você pode ver como realizar o ajuste dos diferenciais Meritor no site www.universidademeritor.com.br. Lá, você encontrará vídeos ensinando o passo a passo da desmontagem, montagem e ajuste dos diferenciais. É isso aí, pessoal. Esperamos que nós da Meritor tenhamos contribuído com informações úteis para o seu dia a dia. Não esqueçam de acessar a nossa página no Facebook e também o nosso site, meritorserviços.com. Lá, vocês podem tirar dúvidas técnicas, além de obter outras informações sobre o mundo Meritor. Fique ligado para mais novidades. Até a próxima! Lá, vocês podem tirar dúvidas!